No último domingo tivemos a grande final da Fenix Cup no Parque Madureira e quando esses três se juntam não tem como dar errado. Em mais uma final de tirar o fôlego um dos campos mais bonitos do Rio de Janeiro, com o direito à torcida dos dois lados, o Flasheco de seta enfrentaria o debutante na competição 5 estrelas, que contava com o destaque Gleison para sair vitorioso. É o primeiro campeonato que eu disputo aqui no Parque Madureira, eu não conheço muito bem o time deles, dizem que é um time bom. Eu meio que queria boleirar, mas não vou boleirar, porque eu ia falar que o nosso time está acostumado a disputar a final, então que vença o melhor. Se Gleison não conhecia o adversário, Juninho sabia muito bem como 5 estrelas jogavam. A gente viu o jogo deles semana passada e a gente viu como é que eles jogam, ele também já viu a gente jogando. Acho que o jogo vai ser bom, dois times muito bons. A maioria dos jogadores, todo mundo joga futset no Carioca, então a gente vai tentar ver o melhor aí para o espectador. Como sempre, o campo estava repleto de grandes nomes do 7 Society e todos fizeram uma bela homenagem ao Chapecoense, entrando em campo com a bandeira da equipe. Mas o Flasheco foi além. Nós íamos fazer um uniforme estilo da Alemanha, mas os jogadores pediram e eu respeitei, até porque, em solidariedade aos jogadores do Chapecoense, nós fizemos um uniforme igual o deles. Comprei uma bandeira em homenagem a eles, eles merecem todo o respeito, estão no céu, lutaram muito aqui na terra e que eles fiquem com Deus e que Deus possa confortar a família de todos eles. Após a homenagem não faltaram destaques como o próprio Juninho, sempre decisivo, seta que foi o nome do jogo dessa decisão, fazendo o pivô como ninguém durante o jogo, além de dar uma assistência e marcar duas vezes na final. Wesley Neiva não negou as origens e partiu pra cima dos adversários, sempre com muita habilidade. Além de toda hora estar com cabelo diferente. Idabar, craque da zaga que fez bons desarmes e levou o perigo em mais de uma ocasião. Além deles, o goleiro André fechou o gol e impediu que o 5 Estrelas dominasse as ações logo no primeiro tempo. Mas com o goleiro do Flasheco se saindo bem, fica difícil explicar a reação da torcida no final do jogo. A vida não foi fácil pro 5 Estrelas e esse aí contribuiu. Ele que parecia estar tranquilo antes da partida, fechava a lista de destaques. A gente em últimos jogos tomou só 4 gols no mata-mata, a gente tá bem ali atrás, foi um excelente goleiro, a marcação tá firme, a gente tá priorizando mais a marcação e saindo bem no contra-ataque. De fato, o setor defensivo estava em alta no Flasheco. Gula desarmou incontáveis bolas, sendo importantíssimo lá atrás. E se precisasse lá na frente? Zagueiro, mas também chuta de longe aí, né? Se sobrar aí, mete o golzinho? Com certeza, de falta, principalmente. Parecia que ele tava adivinhando. Mas primeiramente ele foi decisivo no chute de André Gomes aos 2 minutos. Meio minuto depois, Gula nada pôde fazer quando Wesley Neiva completou o cruzamento de Gleison pra abrir o placar. Não demorou muito e o Flasheco chegaria ao empate após a falta batida por Gula. Lembra o que ele falou? Sobrar aí, mete o golzinho? Com certeza, de falta, principalmente. O Flasheco levaria perigo em boa jogada trabalhada aos 8, após chute de Sérgio. Aos 12, Luan Ricardo faria a defesa segura depois do chute de Gula. E no lance seguinte, André faria a sua primeira grande defesa no jogo, impedindo o gol de Gleison. Ele brilharia mais uma vez agora aos 13, no chute do seu xará. O Wesley levaria muito perigo no minuto seguinte. Aos 15, Dabá se antecipou pra afastar mais uma bola batida de Gula. Com 21 no relógio, o Flasheco teria a chance de virar a partida com Sérgio, após mais um pietado de Gula. Mas Luan Ricardo fez bem a parede e defendeu com o rosto. O Wesley faria mais uma bela jogada aos 22. Mais uma vez, por muito pouco, o Flasheco não passa à frente nesse lance. Só que o pior estava por vir. Tirem as crianças da sala, porque o que o Ceta fez nesse lance foi digno de inacreditável UFC. Iago rolou e disse, faz e me abraça. Olha o que ele fez. Tinha que compensar pro segundo tempo, mas o equilíbrio do jogo falava mais alto. O jogo tá equilibrado lá e cá, chance de gol dos dois lados. Mas é aquilo, final é detalhe na cara. Quem errar menos agora no segundo tempo vai sair vitorioso. E o Wesley apostava no drible pra poder passar a boa marcação do Flasheco. É cara, jogo assim, final e jogo difícil, time dos caras de muita qualidade, muita marcação. Uma jogada individual pode fazer a diferença, né? Então eu vou tentando, eu vou errando, às vezes acertando. Mas graças a Deus tenho acertado mais que errado e ajudado o meu time. A tática quase funcionou na segunda etapa. Mas quem levou o perigo primeiro foi Bruno Garcia com um minuto de jogo. Com dois no relógio, o Romário arriscava diante da linha do Shurout. Mas aos três, num lançamento primoroso de Marcos Vinícius, sem contar a tranquilidade de seta, o Flasheco chegou à virada com Juninho. Dois a um. André Gomes bateria cruzado aos quatro. Itabá obrigaria o goleiro André a realizar grande defesa após a batida da falta no minuto seguinte. O goleiro faria nova defesa na continuação da jogada. Aos sete, seta arriscou bem de cabeça depois do lançamento de Gula. E aos oito, Dabá assustaria André após soltar um tiro de perna direito. Luan faria boa defesa aos dez. Só que no lance seguinte, Caio César desviou o escanteio e a bola sobrou limpa para a seta se redimir daquele lance no primeiro tempo. Era o terceiro do Flasheu. Wesley faria a jogada espetacular aos treze. E com o goleiro batido, restou a Caio César botar o pé na bola e impedir a reação. E aos quinze, dava pra ver que a sorte estava do lado do Flasheu. Mineiro cobrou falta de bico, a bola desviou em André o suficiente para matar o goleiro Luan. Rafael de Luca fez excelente jogada no minuto seguinte, mas já dava pra ver que a bola não ia entrar. Aliás, não ia entrar contra o Flasheu, porque a favor tinha mais. Aos dezoito, depois da linda jogada de seta, Juninho só esperou o artilheiro se posicionar para liquidar a fatura. Cinco a um e a torcida começou com aquele grito de olhar. Gleison ainda teria a chance de diminuir em batida de shootout, mas realmente não era o dia dos cinco estrelas. Só que o Flasheu não queria nem saber. Ao todo o quarto gol, o Mineiro falou sobre o lance. O rapaz é confiante, confiante. Ele bate bem o Gula e eu estava confiante. Pedi a ele e ele me deu esse presente. E o golzinho? Pô, vai pra nossa torcida, nosso presidente Sheik, que sempre está ali com a gente. E pra esse grupo aí maravilhoso que está sempre determinado de vencer. E graças a Deus vencemos. O habilidoso camisa 11, Iago, também dedicou a vitória. Eu queria dedicar essa vitória aqui pra minha família. Primeiramente pra Deus, né? Depois minha família e o Sheik, que é o dono do time. O Tigrão aí que vem acompanhando ele. E todo o grupo, irmão. Do outro lado, Tabá reconheceu a força do adversário. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a equipe do Flasheco. Eles mereceram, venceram a gente na bola. Foi a final atípica, porque não se via tanta diferença entre as duas equipes. E o placar, eles conseguiram deslanchar bem no placar. Foram felizes, foram mais frios na hora de finalizar ali. E acabou a gente tendo que sair pra jogar. Não se precipitaram, esperavam o companheiro melhor colocado. E finalizavam a jogada de maneira fria. E resultou nisso aí. Nesse placar aí, eles saíram vitoriosos. E mesmo sendo a primeira vez na Fênix Cup, o time tinha história. É um time multicampeão lá na Ilha do Governador. E a gente buscou voos maiores. Pra experiência fica bom. Porque é a primeira competição que a gente joga fora da ilha. Óbvio que a gente queria o troféu. Mas não foi possível. A gente respeita a equipe vencedora. E parabeniza eles pelo título aí. Mas pra gente tem mais. Os meias são novas, vão chegar. Nas premiações, o Libertadores levou as medalhas e o troféu da terceira colocação. Além de, claro, a premiação em dinheiro. Bebeto entregou o troféu de vice para o 5 estrelas e teve Gleison escolhido como o melhor jogador da competição. André do Flasheco foi eleito o melhor goleiro. E o atacante Ceta levou o troféu de artilheiro. E teve até discurso. Pra lembrar, ano passado eu fui também, mas não me pegar não. Vai descendo. Thiago entregou o troféu de campeão nas mãos do capitão. E daí vocês já sabem como é. É campeão! É campeão! Flasheco campeão da Fênix Cup. A premiação em dinheiro não podia faltar. Muitas das vezes, em várias partidas, nós saímos atrás, não pra cá. Mas conseguimos reverter. Tanto que a gente ganhou de nove nas oitavas, sete nas quartas. Ganhamos. E a equipe está de parabéns. Esses jogadores aí merecem. É por eles, né? Graças a Deus conquistamos o título aqui no parque. Quero agradecer a todos. Ao Fabrício, ao Isaías. Que me deram o maior apoio pra chegar aqui. Que eu não sou daqui do Sapê. Mas nós chegamos aqui com o Flasheco. Lutamos. E fomos campeão. E vamos pra galera. Parabéns aos meus jogadores que merecem todo o mérito. Flasheco 2017, imbatível. Vamos ganhar tudo. Se é pra subir, é pra matar. Com mais um evento de sucesso no currículo, essa galera não podia estar mais satisfeita. O campeonato foi mais uma vez um sucesso total aí, graças a Deus. Casa cheia. Grandes jogos. Gente explodindo aí pro Fute 7 aí. Novos talentos aí. Entendeu? Eu queria agradecer a todos aí que colaboraram aí com esse espetáculo aí. Eu só organizo, né? E eles que dão o show. Agradecer o TH Joias aqui. Nosso patrocinador, nosso parceiro. Ao Bebeto da Brisa Esporte, que é nosso parceiro também. Nosso patrocinador. Que a gente permaneça nessa caminhada aí por bastante tempo. E eu tô aí pra apoiar, né, cara? Fico muito agradecido. É uma honra estar presente, fazendo parte desse projeto. Apoiando a rapaziada aí. Alguns que já foram jogadores de futebol. E outros que não deram sorte. Por ele unir o destino. E hoje tem a oportunidade de estar mostrando o seu talento. Tirando os jovens da rua. Trazendo pro nosso projeto. E o TH Joias é esse daí. Falou em sonho. Falou em projeto. A gente tá abraçando. Eu que tenho que agradecer essa rapaziada aí. De estar expondo a marca Brilho Esporte. E o nosso momento é esse. É expor nossa marca. Expor um bom trabalho. E principalmente formar. Formar esse campeonato belo aí. Que mais uma vez tá de parabéns. E a agenda de 2017 já tava pronta. Em janeiro tem uma Copa Marcos Falco, né? Homenageando aí o presidente da Portela. Pelo trágico acidente que ocorreu aí. Cara, gente boa. Entendeu? E após o carnaval tem aí. Série A e Série B. Como eu já havia prometido em outros campeonatos. Meio do ano Copa TH Joias. Final do ano fechando a Copa dos Campeões Brilho Esporte. Pra quem tava esperando notícia boa. Olha ela aí. Anunciar aqui de primeira mão pra vocês. TH 2018. Esse é o homem. E só tava faltando aquele recado de praxe. Ó, vocês que não jogaram. Vem. Próxima tá chegando aí, ó. Vamo com o Durby. Rapaziada, feliz do 2017. Toma, Fênix se liga. Se gol, o melhor do esporte imador, está aqui.